Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer essa maquiagem pra vocês, inspirada na Bela, da Bela e a Fera Como vocês sabem, eu sou apaixonada pela Disney Já tenho vídeo inspirado na Ariel, que eu vou deixar por aqui pra vocês verem Então hoje eu vim fazer inspirada na Bela O olho, né, eu coloquei o amarelinho com bastante brilho pra simular aquele vestidinho dela E na boca eu usei um vermelho bem cerejinha pra poder simular um pouquinho da rosa também, sabe? Hoje eu descobri que eu não tenho nenhuma roupa amarela pra usar Porque geralmente eu gosto de vinho combinandinho, né, com o personagem Não tinha nenhuma roupa amarela Mas eu coloquei essa minha preta que tem esses detalhes aqui E aí finge que é a vidraçaria lá que aparece no começo do vídeo Sabe? Nada a ver Como vocês devem ter notado, semana passada eu sumi um pouquinho Primeiro, tô totalmente sem internet Se vocês estão vendo esse vídeo agora é porque eu fui na casa de outra pessoa pra conseguir internet E eu tava de cama, porque travou a minha coluna Eu fiquei com a coluna travada Já fiz raio-x, já tomei injeção na bunda E eu vou fazer ressonância amanhã pra ver o que que tá acontecendo Porque eu sempre tive uma dorzinha ou outra, sabe? Só que dessa vez eu travei Eu fui tirar o shorts e eu não conseguia mais levantar Nossa, horrível Agora que eu tô um pouco melhor, tá, conseguindo andar, conseguindo ok Aí eu falei, eu preciso aproveitar pra gravar vídeo E pra me redimir, essa semana eu vou colocar vídeo todos os dias, tá bom? Aí semana que vem volta a programação normal de dois vídeos por semana Se vocês gostaram dessa maquiagem, dá joinha pra mim Não esquece de se inscrever aqui na coroinha Eu acho que é por aqui, por aqui Tem uma coroinha em algum lugar aqui, daí você se inscreve Então vai ver como é que eu fiz e tal Então vamos começar, gente? Dessa vez eu não usei micropórofes, a maquiagem é meio doada Também pra trazer essa opção pra vocês Mas vocês podem fazer com micropórofes Se quiserem também, tá bom? Primeiramente eu vou iluminar abaixo dos meus cílios Com essa sombra clarinha Que é a 21 da Vult Quando a gente coloca essa sombra de iluminação Abaixo das sobrancelhas aqui na pálpebra fixa Toda Ajuda a gente a esfumar Quando a gente for colocar o marronzinho E eu também estendi ela um pouquinho pra cá Pra também abrir um pouco mais o meu olhar Quem tem olhos separados Não é bom fazer isso, tá bom? Agora com essa sombra da Mary Kay Resnute Gente, o nome de tudo vai estar listadinho lá no blog, tá? Que eu não sei direito o nome das coisas Vou usar pra esfumar Vou usar pra iniciar o meu esfumar Com um pincel bem fofinho de cerdas naturais, tá? E aí eu vou fechar os meus olhos E contornar todo o meu globo ocular E dar uma leve puxadinha, ó Em direção às sobrancelhas E vai e vem, vai e vem Movimentos circulares Eu uso essa sombra café com leite Porque ela é uns 2, 3 tons acima do tom da minha pele Mas vocês podem usar aí A sombra marrom que seja uns 2, 3 tons Acima da pele de vocês também, tá bom? Agora com a minha paleta da Caterine Rio Eu vou pegar esse marrom Que é um pouco mais quentinho Com um pincel de esfumar também Só que ele é um pouco mais fino Eu já fiz um vídeo, gente Mostrando pra vocês o meu método de esfumar Eu vou deixar por aqui em algum lugar Então pra quem ainda não viu esse vídeo Vai lá ver Porque ele é bem legal, bem completo, tá bom? Eu tô fazendo exatamente o que eu fiz com a primeira sombra Porém, por ele ser um pouco mais fininho Um pouco mais magrinho Daquele lá gordinho Que a gente passou o café com leite Ele alcança áreas diferentes dos olhos Eu já vou descer aqui um pouquinho, tá? Agora com o preto da paleta Eu vou pegar esse pincel Que ele é bem mais fininho, tá vendo? Ó, vou colocar ele assim Ele é bem mais fininho, tá vendo? Então a gente vai coçar uma área menor dos olhos Eu vou pegar, gente, um pouquinho Tico do preto, tá? Não é pra deixar muito preto, tá vendo? Que eu deixei bem suave E aí, ó, eu vou fazer de leve Ó, vamos bem levinho Contornar Fazer um Czinho aqui, ó Até a metade dos meus olhos, tá? Já vou descer aqui também E volto com a sombra marrom O que a gente vai fazer com essa sombra marrom aqui? A gente vai meio que apagar esse preto Deixar ele bem mais suave, tá vendo? A gente não quer nada marcado aqui A maquiagem é bem suavinha Então a gente vai meio que apagar Esse preto com o marrom Agora eu vou usar esse primer para olhos Branco da NYX Pegar ele com o dedo mesmo E aplicar ele em toda a pálpebra móvel Onde não foi pintada E colocar um pouquinho aqui, ó No início Achei o pincelzinho que eu usei pra fazer isso Que eu não tava achando E aí, ó Eu vou conseguir contornar melhor Agora eu vou usar a sombra 4 Daquele kitzinho de pigmento Sabe aquele kitzinho? Todo mundo conhece? Ele tem um toque assim de manteiga, sabe? Ele é um cor manteiga Ele não chega a ser branco e nem bege Ele é um tom de manteiguinha mesmo Pincel de esponjinha E eu vou aplicar Aqui, gente, é o canal que mal E até A metade dos meus olhos E agora, de novo, com a paleta Caterine Rio Eu vou pegar esse tomzinho de amarelo aqui Pincel de esponjinha, claro Porque a gente quer Pressão E eu vou entrando Sobrepondo aquele tom manteiga, tá vendo? E aí a mesclinha também já vai surgindo A gente vai colocar uma sombra Sobrepondo a outra Agora, com o pigmento 227 Mais vaidosa Que eu amo Vocês sabem que eu adoro O produto mais vaidosa Toda vez eu uso aqui Vou aplicar nos olhos Né? Tem que aplicar nos olhos Ponginho Vou pegar aqui E Fazendo algumas batidinhas Em toda a porção amarela E um pouquinho O que sobrou aqui No Na manteiguinha Não tô ouvindo de creme Agora, com o restinho que sobrou aqui De amarelinho no pincel Eu vou Aplicar um pouquinho aqui embaixo Eu tô toda glitterinada Esqueci Geralmente quando eu passo glitter assim, gente Eu pego assim com o pó E faço bastante Uma camada bem grossa aqui de pó E depois é só Mas eu esqueci de fazer as duas coisas Agora vamos delinear Com o delineador em gel E com o pincel chanfradinho Eu amo esse pincel chanfrado Ele é da Macrylan Já tá até velhinho, ó Nem tem mais nada escrito Ele é o pincel chanfrado mais fininho Que eu já encontrei na minha vida Inclusive eu tô querendo mais um desse Sempre bom, né? Mas eu ainda não fui procurar E vamos delinear Vamos fazer toda essa porção aqui Dos olhos E na hora do gatinho A gente vai fazer outra coisa E agora, como não estamos com o micropor Vamos usar outra diquinha Um cartão Peguei um cartão meu aqui E vamos fazer o biquinho do delineado Porque pra mim O melhor jeito de fazer delineado É assim Eu faço sem me preocupar Então eu amo Depois que essa pontinha aqui Um pouco mais grossinha Eu pego com a pontinha do pincel Mais alta E vou de levinha Mão bem leve, tá gente? Dando leves Fuxadinhos assim E agora o que sobrou no pincel Eu dou uma carimbadinha aqui Vou passar a minha máscara queridinha da Dylos Tenho já resenha dela em vídeo aqui pra vocês Depois eu vou colocar meus cílios postiços da Red Cherry Que eu amo também O 43 E essa cola pra cílios nova Que tem aloe vera Então gente, finalizei a make E ela ficou assim Espero muito que vocês tenham gostado E agora eu vou falar pra vocês O que eu usei No meu rosto Usei a minha base da Revlon Cor Medium Beige Meu corretivo D1W da Criolan Pra fazer iluminação Meu pó porcelana da Avon De contorno o bronze da Avon também De blush Eu usei aquele blush meu Que é pra vida Eu sou apaixonada por ele O 030 da Revlon Um tiquinho desse blush aqui Red Da NYX Gente, é um tiquinho Eu coloquei tiquiri kiko E já parecia patati patatá Eu tive que tirar bastante dele Então cuidado com ele, tá? Que ele é bem pigmentado E de iluminador tá quebrado Morro de raio com isso Ele é o mesmo parzinho, tá vendo? Do meu blush Mesma linha Só que ele é iluminador Eu amo ele de paixão Só que ele quebrou, gente E de batom O Yara Da Bruna Tavares Supósito para Feministas Eu amo esse batom Lá da Tracta Também vou deixar direitinho Lá no blog Onde vocês podem encontrar ele E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Dá joinha pra mim Não se esquece de se inscrever aqui E é isso, gente Um beijo pra todo mundo Até a próxima Tchau